Uma profissão que tem a origem milenar com a função de cuidar e proteger pessoas doentes e que requer um cuidado profissional mereceu uma homenagem da Câmara Municipal com a sessão especial de autoria do vereador Dinho No dia do enfermeiro, dia 12 de maio, nós não podemos fazer a sessão até porque é o dia de domingo e no dia das mães mas a semana do enfermeiro que é toda semana de maio agora, nós disponibilizamos essa data do dia 16 e aí, na gentileza do vereador Renato, que tinha uma outra sessão, adiamos para homenagear essa justa categoria chamados Anjos de Branco, que todo dia estão lá com os enfermos, lá nos leitos talvez até um papel tão quanto responsável como os médicos, que eles prescrevem mas quem está lá no dia a dia aplicando, fazendo uma sutura, são os enfermeiros Dentro da profissão de enfermagem, existem as suas subdivisões que são os técnicos e auxiliares, e de muita importância também O enfermeiro é polivalente, quando eu falo de enfermeiro, eu falo do técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem porque nós somos uma profissão congêneres, ela tem subdivisões dentro da profissão mas a profissão de enfermagem tem que ser gerenciada e supervisionada pelo enfermeiro conforme a lei 7498 que regulamenta o exercício profissional Então o nosso objetivo hoje é justamente mobilizar a categoria para estar cobrando do prefeito Luciano Cartaz que se comprometeu na época da eleição, que sancione realmente a regulamentação das 30 horas porque vai melhorar a qualidade da assistência, vai melhorar a tranquilidade para que o enfermeiro, o técnico e auxiliar preste o cuidado com tranquilidade com boa vontade, com força, com fé e com esperança Por que nós enfermeiros não temos esse direito das 30 horas? Onde o médico, o dentista, o assistente social, o fisioterapeuta é 20, 30 horas? Por que a enfermagem não? Eu acho que nós merecemos, não só, como eu estava falando ali não só 30 horas, mas também um piso digno Guardando agora a sanção do prefeito, ele já se comprometeu não agora, mas desde a sua campanha, o prefeito Luciano Cartaz que é um prefeito que se preocupa com pessoas e com a qualidade de vida do ser humano ele já se comprometeu e vai cumprir sua promessa Eu agradeço ao presidente Duval Ferreira por ter aberto aqui a casa e mais uma demonstração de que a casa de Napoleão Laureano é o fórum do povo, é o fórum das pessoas Estou muito feliz hoje, até porque também tenho dentro de casa o enfermeiro, minha esposa Leila é enfermeira e nós sabemos da importância desse profissional e a Câmara não poderia ficar de fora A semana da enfermagem foi escolhida devido ao dia da enfermagem ser comemorado no dia 12 e do enfermeiro ser no dia 20 Obrigado! 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 Obrigado!